Algumas pessoas andam me perguntando sobre o pré-pull O que é que eu utilizo pra estar preparando a minha misturinha Como que eu faço, como que eu aplico, de quanto em quanto tempo Gente, lembrando pra vocês que já tem uma receitinha no canal, tá? Mas eu vim trazer mais uma outra opção pra vocês, super facinho de fazer E só basta vocês terem um olhinho vegetal É uma dica, tá? Se vocês tiverem um olhinho vegetal, fechou Porque vocês podem misturar o olhinho vegetal com o creminho que tá lá encostado Ou vocês podem estar misturando com, vamos supor, com a gema do ovo também Ou misturar com o mel, tô dando só opções, tá gente? Mas hoje eu vou dar praticamente um banho de gordura mesmo E o pré-pull, gente, ele serve pra proteger o teu cabelo na hora da lavagem Porque o shampoo tende a ressecar as pontinhas do cabelo Então ele vai proteger Enquanto que você passar, quando você passar a misturinha no cabelo E deixar ele presinho lá, agindo o tempo Eu deixo mais ou menos de uma hora, uma hora e meia Então o tempo que a misturinha vai estar no teu cabelo Ela vai estar tratando as pontas do teu cabelo também Vai estar repondo nutriente, vai estar nutrindo, vai estar hidratando E é ótimo pra aquele cabelo que tá extremamente ressecado Porque previne ponta dupla, trata também os fios, o ressecamento Então é uma maravilha, gente É super fácil de fazer, tá? Eu costumo fazer o pré-pull pelo menos uma vez por semana Tem meninas que fazem sempre antes de lavar o cabelo Porque o pré-pull já tá dizendo, é um pré-shampoo Mas é um tratamento, não deixa de ser um tratamento Eu faço só uma vez por semana Se vocês quiserem fazer mais, fica aí a critério de vocês E o olhinho vegetal, vocês podem estar utilizando o olhinho vegetal que vocês tiverem Pode utilizar o óleo de coco, óleo de rícino, óleo de azeite, óleo de samente de uva Óleo de amêndoas, desde que seja um óleo vegetal, tá? E aí vocês preparam uma misturinha de acordo com as coisinhas que vocês tiverem em casa Tá bom? Então é isso, vou preparar a misturinha aqui Vou mostrar pra vocês o que é que eu vou utilizar na minha misturinha Vou passar no meu cabelo daqui pra cá assim, ó E aí eu vou prender o cabelo, vou deixar mais ou menos uma hora e meia E depois eu vou lavar o meu cabelo normalmente, tá? Com shampoo Vou condicionar e vou secar o cabelo E já mostro pra vocês o resultado final Lembrando que não é assim, tuto Ah, isso é uma receita milagrosa que vai tratar o fio de uma hora pra outra Não, gente, é uma receitinha que vai estar tratando a buta do teu cabelo com o tempo Vai estar melhorando aí o ressecamento dos fios, como eu falei E também vai estar protegendo o teu cabelo na hora da lavagem, tá? Então, vamos lá E pra minha misturinha eu vou adicionar uma colher de sopa de maionese Que ajuda muito a nutrir os fios e tratar as pontas ressecadas E gente, se vocês têm um pouquinho esse de receio quanto ao sal Ah, maionese tem sal Vende maionese no mercado que não contém sal, tá? Mas comigo assim, não tem problema, eu utilizo a maionese que eu tenho em casa mesmo Então eu vou colocar uma colher de sopa aqui de maionese E em seguida eu vou adicionar uma colher de sopa do óleo de coco E aí vocês utilizam o óleo que vocês tiverem, tá? Pode ser qualquer óleo vegetal, como eu falei pra vocês Eu vou adicionar o óleo de coco mesmo Porque eu acho que é uma misturinha que casa super bem Porque o óleo de coco já ajuda também a dar uma engrossada Trata muito, sabe gente, o cabelo Vou fazer aquela misturinha aqui Gente, conforme a gente vai mexendo, a misturinha vai engrossando, tá? Vai ficando um creminho mais consistente Aí agora já vou aplicar aqui nas pontas do meu cabelo E vou deixar agir por uma hora, uma hora e meia, como eu falei pra vocês Tchau! 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 Tchau!